Hoje em dia só se fala sobre inteligência artificial, né? Mas qual que é a aplicabilidade disso na hora de você produzir um vídeo, de tirar uma foto? E o mais importante, você vai saber dizer a diferença entre o que é verdade e o que é mentira daqui pra frente? Bom, pra chegar nesse resultado, primeiro eu tirei um print do vídeo e fui pro Photoshop. Então eu usei a função Crop Tool pra expandir as laterais da minha foto. Eu usei a função do Generative View, que utiliza inteligência artificial pra gerar novas imagens em cima da sua imagem. A inteligência artificial me dá três opções, então você escolhe uma delas pra fazer os quadros. Eu usei a mesma função, mas aí eu coloquei um prompt, né? Dizendo o que eu queria que ela colocasse ali. Depois é só eu exportar todas essas imagens e ir pro Premiere, onde eu vou fazer a montagem desse vídeo. Colocando todas as imagens de sequência, fazendo uma máscara em torno de mim mesmo, até chegar no resultado que eu queria. Aí é só exportar e o vídeo tá pronto. Pois é, você já conhecia todas essas funções da inteligência artificial? Deixa aí nos comentários, então, o que você acha que são os riscos e também as vantagens que a inteligência artificial vai trazer pra nossa vida.